A ação foi realizada pelo PROCON de Francisco Beltrão na Travessa Freia e Deodato, ao lado da Praça Central. Os fiscais percorreram todos os estabelecimentos e fizeram vistorias nas vitrines para identificar produtos e preços. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, todos os estabelecimentos comerciais que possuem vitrines precisam colocar o preço de forma clara a todos os produtos que estão sendo divulgados. O comerciante que não fizer dessa forma está passível a multa. Em algumas vitrines foram identificados produtos sem preços. Os proprietários foram orientados a regularizar no prazo de cinco dias. Cinco dias úteis acho que é um tempo razoável para as empresas se adequarem. Após isso, se a empresa relutar ainda e assim comprovar e mostrar que não está querendo cumprir a lei, aí o PROCON vai agir de outra forma, multando essas empresas. Mas esperamos que não chegue nessa situação e achamos que não vai chegar. Nosso empresário é muito consciente e ele vai sim fazer a adaptação sem precisar dessa medida mais enérgica. A fiscalização foi necessária após diversas reclamações de consumidores junto ao PROCON do município. E para além, não precisaria nem ter nenhuma reclamação. Mas a mera não informação, mesmo que nenhum consumidor tivesse vindo até o PROCON, que não foi o caso, vários vieram, nós já poderíamos agir de ofício buscando essa adaptação para a lei, para estar em conformidade com a lei de fato. Os fiscais também entregaram um adesivo com o QR Code de acesso ao Código de Defesa do Consumidor. Nesse estabelecimento, o proprietário fixou o código no balcão e chamou a atenção para a dificuldade, em alguns casos, de regularização das vitrines. Às vezes você tem algumas coisas com preço, sim, mas a grande maioria dos produtos trocados, às vezes, fica sem preços. E elas também são passageiros, hoje está, amanhã não está. Então, esse mecanismo talvez precisasse ser repensado nesta forma, de como expor esse preço, como fazer a troca. De alguma maneira que facilitasse um pouco também isso, né? Mas nós acreditamos que seja importante, sim, ter este preço mostrado ao consumidor, né? Que, na verdade, o consumidor é o centro de tudo, né?